Carlos III convida R.I. para desocupar a mansão em Windsor. O rei Carlos III retirou a residência Frugemour Cátiz, em Windsor, a R.I. Meghan Markle. A notícia foi confirmou pelo representante dos duques de Sussex. Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram convidados a desocupar sua residência em Frugemour Cátiz, disse um porta-voz do casal. De acordo com o jornal da Sun, Carlos teria oferecido a casa que era de R.I. ao seu irmão, o príncipe André, duque de Orque, que poderá ter que sair da mansão Real Royale ou de Japós ter visto o seu nome cair em desgraça devido a escandalos como o de Jeffrey Epstein. Ao que tudo indica, o duque está a resistir a esta mudança, até porque as antigas instalações de R.I. e Meghan são inferiores às que têm do momento. R.I. e Meghan viveram em Frugemour Cátiz, dentro do terreno da propriedade do castelo de Windsor, a oeste de Londres, após o casamento em 2018. Tudo, até virarem costas à família real britânica e voarem para o Canadá. De onde depois se mudaram para os Estados Unidos, em 2020. A prima de R.I., Eugenie, a filha mais nova de André e sobrinha de Carlos, recebeu, juntamente com o seu marido, o privilégio de usufruto da habitação, depois de R.I. e Meghan deixarem o país. Mas nunca lá viveram, uma vez que se mudaram para Portugal. Esta decisão ter-se-á extremado após a Guerra Familiar ter ganhado outras proporções após o lancamento do livro do irmão de William. Que desvenda vários segredos e exílias da monarquia. Que desvenda vários segredos e exílias da monarquia.